E parece que Bernie Sanders, o velho Bernie Sanders, vai ser o candidato do Partido Democrata para disputar as eleições presidenciais contra Donald Trump do Partido Republicano que tentará ser reeleito o presidente dos Estados Unidos. E não veja a frase velho Bernie Sanders de um modo pejorativo ou de um modo depreciativo. Falo velho Bernie Sanders no sentido aqui no Brasil que nós falamos de velho de guerra, porque Bernie Sanders é um velho conhecido da população americana, é um senador, ele é senador atualmente, é um senador progressista, tem uma longa carreira, um longo histórico político nos Estados Unidos, é alguém muito conhecido, é alguém muito experiente e ele também já tem ali quase 80 anos. Mas ele já é uma pessoa bastante conhecida nos Estados Unidos e possivelmente vai ser o candidato que irá disputar contra Donald Trump. E por que isso? Porque Bernie Sanders venceu as primárias democratas em New Hampshire. Com 85% dos votos apurados, ele tinha 26% do total. Biden aparecia em quinto lugar. Joe Biden foi ex-vice-presidente dos Estados Unidos, foi o vice-presidente do Barack Obama, era tido como sendo um dos favoritos a disputar contra Donald Trump as eleições desse ano, mas aparentemente quem vai disputar vai ser Bernie Sanders. O senador progressista Bernie Sanders, aqui é uma reportagem da Folha de São Paulo, venceu as primárias democratas em New Hampshire nesta terça. Com 92% das urnas apuradas, ele tinha 26% dos votos. Antes mesmo do fim da apuração, a vitória de Sanders foi dada como certa, de acordo com projeções dos principais veículos de comunicação dos Estados Unidos, incluindo a emissora CNN e o jornal Washington Post. O resultado consolida Bernie Sanders como um dos principais nomes da disputa do partido à Casa Branca, e coloca o ex-vice-presidente Joe Biden, que aparecia em quinto lugar em uma situação bastante difícil. E essas eleições, essas primárias, elas acabam reorganizando o cenário, porque na semana passada nós tivemos as primárias em Yoa, e foi uma enorme confusão, pediram recontagem de votos, foi muito confuso. Mas dessa vez foi mais tranquilo, porque as primárias em New Hampshire, elas têm voto secreto, voto individual, é uma coisa mais tranquila, como é, no caso, as eleições americanas, de fato. Então isso tranquilizou um pouco o cenário, e acabou sendo muito ruim para o Joe Biden, né? Porque o Joe Biden viu sua força diminuir nas pesquisas, desde que amargou um quarto lugar em Yoa, e agora precisa se superar nas primárias de Nevada e Carolina do Sul, que acontecem no fim do mês. Nas pesquisas em Nevada, o ex-vice-presidente aparece em segundo lugar, atrás de Bernie Sanders, com 20%, mas sua principal cartada é na Carolina do Sul. Naquele estado, os negros são muito representativos, 30% da população, e o desempenho de Biden é expressivo entre esse eleitorado, o que o identifica como vice de Barack Obama. Segundo a média das pesquisas, Biden lidera na Carolina do Sul com 28% dos votos, seguido por Sanders com 17%. O ex-vice-presidente sabe que o ex-prefeito não consegue ampliar sua base, a maioria branca mais velha, para jovens negros, e vai apostar as fichas nesse fator para tentar viabilizar como nome moderado da sigla. Prevendo um novo resultado pífio em New Hampshire, Biden viajou a Carolina do Sul e fez um discurso dizendo abre aspas, não acabou, estamos apenas começando. Fecha aspas. Mas é muito difícil aqui, ó. No entanto, analistas avaliam que ao chegar enfraquecido a Carolina do Sul, após resultados ruins em Oa e New Hampshire, o bom desempenho de Biden entre os negros pode não ser suficiente para segurar a preferência do partido nos levantamentos nacionais, os quais ele ainda aparece como favorito ao lado de Sanders, com cerca de 20%. Então vamos esperar, né? Mesmo assim, mesmo que Bernie Sanders ou Joe Biden acabem indo, é muito difícil essa eleição porque o cenário está completamente incerto. Isso porque a economia dos Estados Unidos está dando sinais de melhora e o desemprego está em um nível nunca antes visto, é um nível muito baixo. E assim, Donald Trump conseguiu atingir o seu principal, o seu maior nível de aprovação desde que as eleições, desde que ele assumiu a presidência da república lá em 2017. Entretanto, o que as pessoas dizem é o seguinte, o que os analistas dizem é o seguinte, pelos níveis de desemprego e a retomada da economia, era para Donald Trump estar em uma posição muito maior em aprovação. A aprovação dele é uma das mais baixas desde que a série histórica foi criada. Então há essa questão. Donald Trump tem uma aprovação boa por conta do desempenho econômico ou, apesar do desempenho econômico, a aprovação de Donald Trump é baixa, apesar de ser a maior dele desde que ele entrou no governo. Então são essas situações que tornam a eleição americana bastante imprevisível. Há uma divisão muito forte nos Estados Unidos. Aqueles que são democratas votam nos democratas, aqueles que são republicanos votam nos republicanos. Está muito difícil alguém migrar para um lado ou para o outro. Então está muito cristalizado o voto, os votos dessas pessoas, os votos dos eleitores americanos. E outra, o Donald Trump está muito bem avaliado dentro do partido republicano. Então tudo isso faz com que seja um cenário muito imprevisível para as eleições dos Estados Unidos. E outra, mesmo que a população prefira Donald Trump ou prefira o Bernie Sanders, a eleição lá é uma eleição indireta. Não é a população que escolhe, não é a população que vota de fato. Elas votam em delegados e esses delegados acabam votando nos seus candidatos. Então há uma coisa muito... É muito complicado, é muito complexo nós cravarmos, porque nem os analistas em eleições americanas, os especialistas em eleições americanas conseguem dizer qual vai ser o cenário. Mas nós vamos continuar aproveitando e toda essa discussão e vamos continuar trazendo os vídeos aqui para vocês, porque de fato esse é um assunto muito importante, porque esses resultados vão acabar influenciando também as nossas eleições e os futuros do nosso país para 2022. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, ative as notificações, me siga nas outras redes sociais, o Twitter é arroba Profileo Oficial e o Instagram é canal Profileo.